Nothing more for you Vamos lá dar os parabéns para o Boteiro E aí temos aqui nesse almoço para morar no Internacional das Mulheres Parabéns para as Mulheres Está aqui a Jordana, tudo bem Jordana? Olá, tudo bem E as meninas aqui, tudo apelente no Boteiro Todas elas lá nos contas E aqui o grande líder Ricardo Andriene Que está aqui Resolveu fazer esse almoço para as Mulheres Para as lindas e meninas aqui no Dia Internacional das Mulheres Representando o Boteiro, né meu amigo Ricardo? Boa tarde João de Oliveira, estamos aqui Com alguns funcionários do gabinete da Assembleia Representando todas as Mulheres Do Cuiabá, do Mato Grosso, do Brasil Em nome do Deputado Boteiro Quero saudar todas as Mulheres O Dia das Mulheres para mim é todos os dias Em especial a minha mãe, a minha filha Enfim, todas essas Mulheres que fazem a nossa vida bem melhor Um abraço João de Oliveira Que participa com nós Estamos juntos Aqui as meninas, aqui as mulheres Fala em nome de todas as Mulheres aí Minha amiga representando a Mulheres Parabéns para você e para todas Fala em nome de todas elas Sabe que o Dia das Mulheres Não é somente hoje, né? Comemorado no dia 8 de Março Mas sim os 360 dias do ano, né? Desejo para todas aqui presentes E para aquelas também que nos encontram aqui Um dia abençoado Um dia de saúde e muita prosperidade Parabéns para você Feliz Dia das Mulheres Feliz Dia das Mulheres Senhoras e senhores Meu amigo Ricardo Dá um zoom lá nas outras meninas Já deu zoom aqui Olha aqui a 103 Presidência Todos unidos em um só propósito 103 E presidência Gabinete Deputado Botelho 103 e a presidência E na área de divisão Todo mundo junto Unidos em um só propósito Servir bem a população de Mato Grosso A presidência E o Gabinete 103 Todo mundo junto Em prol do meu amigo e parceiro grande Nosso líder, futuro prefeito Antes do meu amigo Eu devo falar agora pra vocês Tamo junto Não esqueceu? Tá hein Não tem mais para você